Olá, príncipes e princesas da Tia Rosa, hein? Tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulinhas de hoje, ó, 9 de julho, quinta-feira. E nós voltamos aqui, ó, pra nossa aula de arte, onde na semana passada nós falamos, ó, sobre as cores. E a tia trouxe esse pequeno textinho aqui para vocês, que fala das borboletas coloridas. Vamos ler de novo esse texto? Borboletas coloridas, que belas são! Enfeitam o jardim na maior animação. Verde, vermelhas, azuis e amarelas, tão belas como as cores da aquarela. É isso aí. E as borboletas, meus amores, elas, ó, são um pouquinho exigentes. Sabe o que elas pensam, algumas borboletas? Tia vai contar uma história aqui pra vocês. Elas gostam de observar, sabe o quê? As cores das flores. Isso, as cores das flores. E as nossas borboletas aqui, ó, verde, azul, vermelha e amarela, elas gostam muito, tanto, tanto das cores delas, que elas gostam de, ó, pousar nas flores que tenha a sua mesma cor. E é por isso que nós iremos realizar uma atividade no nosso livro de matemática. Lembra que a tia disse que ia fazer uma interdisciplinaridade? A gente vai continuar, ok? A gente vai fazer uma atividade no livro de matemática. Já, já a tia lhe diz a página. E a tia, ó, trouxe aqui pra gente descobrir juntos, certo? Quais são as flores preferidas de cada borboleta. Lembra o que a tia acabou de dizer? Elas gostam tanto das cores delas que elas, ó, preferem, dão preferência às flores que tenham a sua mesma cor. Mas que borboletas exigentes, não é? Vamos ajudar cada borboletinha a encontrar a sua flor? Vamos? Ok. Vamos lá. Primeiro, qual é a primeira borboleta? Azul! Ó, temos a borboleta azul, vermelha, verde e amarelo. Olha as flores. Verde, azul, amarelo e vermelho. Vamos agora encontrar a flor azul. É essa? Não, é essa? Sim! Então, ó, nós iremos ligar a borboleta azul à flor azul. Muito bem. Qual é a próxima borboleta? É a borboleta, ó, vermelha. Ó, a borboleta vermelha. Esta flor é vermelha? Esta é vermelha? Esta é vermelha? Hum, esta é vermelha? Sim! Então, ó, ela gosta muito das flores vermelhas. Ok. Agora, nós iremos para a próxima cor. Qual é a próxima cor? Verde. A borboleta verde gosta da flor verde. Esta aqui é a flor verde? Sim! Vamos levar a borboleta verde à flor verde. Uh, chegou! Olha que vôo lindo ela fez. Agora, a última borboleta é a borboleta amarela. A borboleta amarela dá preferência às flores amarelas. E, ó, já foi a verde, a azul e a vermelha. Só ficou quem? A amarela. Vamos fazer um vôo bem bonito, ó, para ela chegar até a flor amarela. Eita, que lindo! E olha aí, cada borboletinha chegou ao seu destino. A sua cor preferida. E a sua cor? Qual a sua cor preferida? A tia já falou. A minha cor é azul. Esta bem aqui. E a flor é esta. Olha aqui, está esta cor. Amores da tia Rose, Nós já falamos também sobre as cores primárias e secundárias. Isso. E hoje, nós iremos, ó, utilizar das cores primárias para fazermos uma cor secundária. E nós iremos fazer uma borboleta, ó, utilizando as nossas mãos. Ok? Tá certo? Primeiro. No livro de vocês, ó, na página 78, vocês irão encontrar uma atividade semelhante a essa que a tia acabou de mostrar aqui para vocês, que a gente resolveu. Levando cada borboletinha a sua flor preferida. E a próxima é essa bem aqui. Ela diz assim, ó, usando tinta. Quais são as nossas tintas das cores primárias? Amarelo, azul e vermelho. Essas são as nossas três cores primárias. E nós vamos, ó, utilizar essas três cores, ok, nessa nossa atividade. Na verdade, a tia mostrou azul, amarelo e vermelho, que são as três cores primárias. E você irá escolher, ó, duas delas. Você pode escolher amarelo e azul, ou você pode escolher amarelo e vermelho, ou azul e vermelho. Você vai escolher essas duas cores. Vai botar um pouquinho em cada mão e vai, ó, mexer, mexer, mexer. E depois você vai colocar um assim, do lado de uma folha e a outra assim, ó. Pronto. Para a gente fazer uma borboleta, você vai descobrir novamente qual a cor que vai dar na mistura das duas cores e nós iremos fazer a borboleta. Tá certo? Neste quadrinho bem aqui, ó, você irá misturar novas cores e vai colocar aqui em forma de uma borboleta. Certo? Olha aqui. A tia já colocou, ó, as cores amarela e vermelha na palma da mão. Agora a tia vai misturar para descobrir qual é a cor. Vamos lá. Aí você, ó, vai fazer da mesma maneira. Vai misturar. Ah, que coisa boa. Vai misturar, misturando, misturando até encontrar a cor. Olha a cor. laranja. Gente, que cor linda. Laranja. Eu vou colocar um pouquinho mais de amarelo para ficar mais laranja. Ah, que lindo. Aí você, fazendo assim, ó, vai colocar cada mãozinha lá na folha. Você pode fazer também em uma folhinha separada, tá? Caso não fique muito legal, você diga, ah, não gostei. Aí você vai, faz em uma folha de papel A4. Olha aí, ficou bem espalhadinho, tá bom? Cuidado para não manchar nada, nem a roupa e nem a mesinha, algum lugar onde vocês estão aí. primeiro, eu coloquei uma mão, que eu vou já mostrar para vocês. Olha aí a minha mão, como ficou. Uma mão. E agora eu vou botar a outra mão. Aqui. Olha aí. Eita, será que vai ficar uma borboleta bem legal? Eu espero que sim. Então, já sujei aqui do lado. fazendo aqui, depois, limpa a mãozinha, bem limpinha. Eu vou limpar ali e já já volto. A tia já lavou as mãos e olha como ficou a borboleta da tia. Ficou assim. E nós vamos dar um contorno. A tia botou para secar um pouquinho também. Você coloca um pouquinho para secar. E nós vamos fazer as asinhas da borboleta utilizando as nossas mãos, ó, fazendo o contorno dos nossos dedinhos. Aqui, eu vou fazer, ó, as anteninhas da borboleta. Fazer um círculo bem aqui. E descendo, ó. Essa parte aqui da minha mão, eu vou fazer aquele corpinho da borboleta. O corpinho da borboleta. Tá vendo? E aí, aqui, ó, a gente faz as asas da borboleta. Eita, olha que linda. contornando aqui assim, ó, faz as asas da borboleta. Que lindo! Pegando daqui novamente, ó, você contorna os seus dedinhos que a asa da borboleta vai ficar, ó, muito linda. Olha que linda está ficando a borboleta. Se ficar fraquinho, você contorna novamente. Aí, o que que você pode fazer? Você pode, ó, fazer umas bolinhas na sua borboleta. Da cor que você preferir. A gente pode utilizar, ó, a pontinha dos dedos. Tá vendo que as pontinhas dos dedos ficaram aqui? Você pode circular as pontinhas do dedo, certo? É importante, ó, que deixe secar toda a tinta para poder você fazer os desenhos com os pincéis. E aí, ele fica, ó, bem direitinho. E aí, depois de fazer isso, você pode, ó, desenhar um jardim para a nossa borboleta, ó, ficar, para ela ficar, ó, bem bonita, bem bonita mesmo. Ok? Vamos desenhar. A tia, eu vou desenhar aqui, ó, uns matinhos bem bonitos para ela ficar, ó, mais feliz. E o que que está faltando aqui também? Um sol, um sol bem bonito, ó. Eita! E o sol está feliz? Está feliz. E aí, você pode, ó, continuar desenhando, fazendo a sua obra de arte. E aí? Gostaram da borboleta? Você pode desenhar, fazer outros desenhos, tá certo? Você pode fazer, ó, quadrados, você pode fazer triângulo, porque as borboletas, elas têm muitos, ou muitos desenhos de bastante, é, de cores variadas, de formas variadas. Aí, você pode fazer aqui, assim, tá bom? Gostaram da borboleta? Eita, te espera aqui, sim, ó, um beijão bem grandão, tá certo? Que façam a atividade, ó, bem direitinho, tá bom? E tchau, tchau!